Oi galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar três coisas que a minha mãe me deu, mas eu pedi também pra ela, né? A primeira coisa é uma coisa de maquiagem, é batom. É esse batom daqui, vou mostrar pra vocês. Ele é... pera que eu tô tirando... gente, é difícil tirar. Tá, é assim, meu amigo, ele vem assim. Aí agora eu vou abrir e ele é dessa cor aqui, ó, vermelho. Na câmera deve estar aparecendo marrom, mas é vermelho. Vou passar pra vocês. Pronto. A próxima coisa... é um fidget toy. Esse daqui, vocês conhecem? Ele pula. Aqui. Gente, ele vira, o cara me mostrou. A gente caiu pra lá pra fora, mas eu mostrei. Eu ganhei mais coisas, eu ganhei esse celular aqui de brinquedo. E eu também ganhei esse fidget toy aqui. E a coisa que eu mais gostei foi essa bolsa, olha que linda. Então, gente, esse foi o vídeo. Deixa seu like, se inscreve aqui no meu canal e aperte no sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Mua!